Oi pessoas, olha eu aqui de novo com essa mesma roupa e com essa mesma cara. Bom, tive que aproveitar o rebook que eu passei hoje, né, pra gravar mais um vídeo também. E, lógico, dessa vez colocando um filtrozinho pra ajudar mais, melhorar mais, dar uma diferença e um up na coisa, porque tá difícil. E o que que acontece? Eu vou comentar com vocês duas tatuagens que eu tenho, que o pessoal geralmente já me zoou e me zoa, principalmente com a segunda. E é o seguinte, vamos lá, vamos à história. Eu tenho duas tatuagens e eu já tenho muito tempo que eu tenho elas, deve ter aí mais de 10 anos ou 10 anos, não sei o ano que eu fiz essa tatuagem, mas tenho muito tempo. E o que que acontece? Essa tatuagem aqui, pra quem acompanhou o Big Brother aí, a Manu Gavassi, ela tem essa tatuagem. Bom, a tatuagem dela seria essa daqui, só que virada, assim, em pé. E não sei quanto que ela fez, em que braço que tá, se é no mesmo que o meu, mas não foi por causa dela que eu fiz essa tatuagem, já tenho ela há um bom tempinho. E essa daqui, muita gente já viu, tem gente que nunca viu. E teve gente que já me perguntou se isso aqui era um fusca ou se era um fogão. Já me perguntaram, gente, não sei se era zoeira ou se realmente a pessoa não entendeu o que que era, mas tudo bem. Só que teve gente também que já brincou comigo falando que eu fiz essa tatuagem aqui, esse radinho, por causa do meu marido. Só que não. Eu sempre gostei muito de música, então foi uma forma que eu encontrei pra tatuar. E eu achei legal, achei diferente. Achei bonitinho, fofo e quis colocar. Mas não foi por causa dele, porque ele dança break e porque o break tem o boombox. Não é por causa dele, tá? Sinto muito informar as pessoas que pensaram que esse radinho aqui é por causa de homenagem pro meu marido, mas não. Porque eu sempre gostei de música, gente. Então, foi a primeira coisa, assim, que eu quis tatuar. Então, o cara tatuou esse radinho aqui em mim e logo em seguida eu pedi pra ele poder fazer isso aqui. Que eu já não me recordo mais o que que é, vocês aí que entendem mais de música, se isso é uma partitura ou se isso é uma nota que agora já fojou da minha cabeça. Mas é isso aí. Ou se tudo é a mesma coisa. E o que que acontece? Eu tinha feito, gente, essa tatuagem. Foi tranquilo, tava super de boa. Não saiu muito sangue nem nada. Igual muita gente às vezes fica imaginando. E daí, a criatura passou o tempo da cicatrização. E aí, simplesmente, eu olhei e falei, nossa, mas tá coloriando muito. Principalmente isso daqui, que parece que coloriu super rápido. O que que eu fiz? Fui lá pedir a pessoa pra bater de novo pra mim. E aí, gente, literalmente, bater tudo de novo, tá? O contorno, o colorido, foi uma coisa, assim, terrível. Foi a pior coisa que eu pensei no momento da minha vida. Foi ter retocado essa tatuagem, mesmo com o tempo de cicatrização. Porque doeu horrores. Foi pior do que a primeira vez. Porque a primeira vez foi muito tranquilo pra mim. Sinceramente, foi muito tranquilo. A única parte chata foi a parte do colorido, que eu acho que é bem chata. Eu realmente não gosto. Que fica, como se diz, machucando um pouco mais ali no lugar. Até pegar, né, a tinta e, como se diz, vai arranhando. Então, é bem mais chato. Mas, enfim, foi isso. Foi a manota que eu dei. Mas, fui na raça, na cara e na coragem. Terminei tudo direitinho lá. Tanto que teve uma que, infelizmente, ficou até um pouquinho mais grosso o traço. Mas, pra mim, tá ótimo. Então, esse vídeo é mais pra esclarecer aí, né, o pessoal que fica brincando comigo que esse daqui é de Maru Gavassi e que esse daqui é em homenagem ao meu marido. Não, é porque, realmente, eu queria, na época, fazer essas tatuagens. Tenho mais duas. Tenho uma nas costas e uma na perna. E pretendo fazer mais. E, quem sabe, depois eu volto aqui pra contar mais alguma história aí que eu lembrar pra vocês. Até mais. Tchau. 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 Obrigado.